Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é o terceiro vídeo desta minissérie especial aqui do canal que foi feita na praia de Jurerê, aqui em Florianópolis, na porção norte da ilha de Santa Catarina. Se esse vídeo terminasse aqui, ele já seria um sucesso, porque vejam só este visual, meus amigos. O que é isso? Onde que nós estamos? Será que é o Caribe? Será que é Saint-Martin? Será que é Nice, na França? Será que é alguma praia paradisíaca da Grécia? Será que é uma praia maravilhosa de águas cristalinas da Colômbia, do Caribe colombiano? Não, nós estamos aqui em Jurerê, logo ali, a 26 quilômetros de onde eu estou agora, a 26 quilômetros do meu apartamento aqui no centro de Florianópolis. Mas olha, meus amigos, o que vocês verão hoje aqui é de encher os olhos. Assista até o final, não perca um segundo deste vídeo. E antes de chegar no final do vídeo, você vai se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, você recebe sempre as atualizações, recebe as mensagens dos novos vídeos, e você me ajuda, me ajudando a fazer o canal crescer, me ajudando a divulgar ainda mais o meu trabalho. Então, convido você para se inscrever aqui e para assistir aos demais vídeos. Assista aos dois últimos vídeos que mostraram o bairro de Jurerê e mostraram a porção internacional, o bairro Jurerê Internacional. Assistam também as demais séries especiais, a série sobre Gramado, a série sobre Urubici, a série com DJI e FPV, e também se inscreva lá nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo os perfis. Mas, olha, meus amigos, é de encher os olhos este visual aqui. Olhem só os barquinhos estacionados, olhem só as lanchas, o verde deste mar, a pureza destas águas, e olhem só também como que o novo e o antigo se comunicam, se interagem aqui na praia de Jurerê. Aqui nós temos uma lancha, olha só que lancha, aliás, lancha é uma terminologia passada, que iate, isso aqui é um grande iate, um maravilhoso barco que estava aí. E essa região aqui, meus amigos, como vocês já devem imaginar, é uma região que tem muitas pessoas ricas, muitas pessoas endinheiradas. Jurerê é uma região onde existem muitas mansões, muitas casas de veraneio de pessoas não só de Florianópolis, mas também principalmente de fora, e as pessoas vêm para cá em busca disto. Aqui é o finalzinho da praia de Jurerê, e aqui, meus amigos, depois desse costão, depois dessas pedras, é aquilo que eles chamam de praia de Canajurê. Por que esse nome? Porque é a mistura de Canas Vieiras, que fica do lado de lá, e Jurerê, que fica do lado de cá. Isto aqui é um paraíso na terra, meus amigos. É uma pequena, é um conjunto, na verdade, de seis pequenas praias, essa aqui é a maiorzinha delas, que tem aproximadamente 100 metros de comprimento, e logo em seguida ali tem mais uma, mais uma lá em cima, e tudo isso aqui é chamado de praia de Canajurê. Lá em cima, daqui a pouquinho, vai aparecer a praia de Canas Vieiras, que fica lá do lado daquele último costão ali. Então aqui é uma porção nobilíssima, aqui da ilha de Santa Catarina. Para chegar aqui, você tem que vir ou lá pelo costão de Canas Vieiras, ou aqui pelo costão de Jurerê. Também tem um acesso ali por uma servidão chamada Servidão Valdemar Medeiros. Você pode vir direto da rua até aqui. Olhem só, aqui o drone está a 2045, 2060 metros de distância do ponto de origem, a 66 metros de altura, e como eu falei, lá está Canas Vieiras. Lá é aquela praia que foi alargada uns anos atrás, que tem alguns vídeos aqui no canal mostrando o trabalho de alargamento. Aqui vai aparecer a maravilhosa Ilha do Francês, que também já apareceu aqui no canal. Tem um vídeo dedicado especialmente para ela. E essa região aqui, como eu falei, é uma região nobilíssima. É uma região com muitas casas maravilhosas, casas de pessoas de Florianópolis, casas de pessoas de fora. Aqui é uma das únicas praias aqui, ou talvez até mesmo a única praia aqui de Florianópolis, que tem coqueiros na beira do mar. Coqueiros, meus amigos, olhem só que interessante, né? A gente está acostumado a ver as praias do Nordeste Brasileiro com coqueiros, com aquelas plantas bonitas na beira da praia. Aqui em Florianópolis, aqui no sul do Brasil de modo geral, não tem isso. Aqui na beira da praia normalmente tem aquela restinga, aquela vegetação rasteira, aquela vegetação ralinha. Mas aqui não, aqui tem até uns coqueiros, o que faz aqui de Canajurê uma praia diferenciada. O visual dali é sensacional. Eu preciso ir um dia ali, fazer um vídeo, chegar até na areia da praia ali, na areinha da praia, para poder fazer um vídeo mostrando tudo isso aqui mais de perto. Eu estava lá longe, eu estava lá em Jurirê, que foi onde eu comecei este vídeo, de lá que o drone decolou. Então aqui ele estava a mais de 2 mil metros, e nessas condições é difícil de a gente baixar um pouco mais o drone. Olhem só ali, os coqueirinhos, as pessoas ali tomando sol, pegando um bronzeado. Esse vídeo aqui foi feito no mês de dezembro do ano de 2021 ainda, já faz um ano. Só que, de tantos vídeos que eu tenho gravados, esse aqui acabou ficando para um pouco depois. Viram ali os coqueiros? Que bacana. E essas pedras aqui, olhem só, ali já é a praia de Jurirê, quando começa aquela faixa grande ali, a praia de Jurirê tradicional. Ali que termina a praia. Para chegar em Canajurê, você tem que subir essas pedrinhas aqui, ir atravessando, caminhando por ali. É uma caminhada rápida, em poucos minutos você chega ali. A dificuldade é zero. O máximo que vai acontecer é você ter que andar por cima das pedras, às vezes desviar um pouquinho da água ali, que pode bater mais forte. É muito tranquilo, é só chegar. Aqui é o finalzinho da praia de Jurirê, como eu falei. Ali tem um grande trapiche, um trapiche bonito. E vejam que a coloração da água aqui é verdinha. É sensacional. Isso aqui são areias calmas, areia não, são águas calmas. A areia normalmente é fininha, é branquinha. É bom de levar as crianças para tomar banho, porque o mar é muito tranquilo. E ali atrás, estão vendo? Ali existe uma grande marina. Essa região aqui, como eu falei lá no começo, ela é marcada pela presença de duas ou três marinas, que abrigam uma quantidade muito grande de barcos, iates, lanchas, botes, etc. Como você queira chamar. E essas pessoas que deixam seus iates aqui, elas, eles ficam ali, ficam ali descansando, sob os cuidados ali do pessoal da marina. e quando eles querem viajar, quando eles querem navegar, eles chegam até ali, pegam, pedam, pedam, né? Pedam, como assim, né? Pedem os seus barquinhos e vem um tratorzinho e levam até na praia. É interessante, pena que não tinha nenhum tratorzinho ali, mas é um trator mesmo, literalmente, que pega o barco lá na marina e vem empurrando ou puxando até aqui a areia da praia. É isso aí. mostrei para vocês a praia de Jurerê Internacional, mostrei para vocês o bairro de Jurerê, falei um pouquinho sobre a sua origem, a sua urbanização, sobre como tudo começou, falei também sobre o que tem de mais legal, de mais bacana aqui em Jurerê tradicional e em Jurerê internacional e é por aqui que eu vou me despedindo de vocês. Vocês vão ficar agora com mais algumas imagens sensacionais desse dia de primavera, quase verão do ano de 2021 aqui passando pela sua tela e eu quero apenas agradecer a todo mundo que ficou assistindo até aqui, agradecer a todos que têm deixado seus comentários aqui nos vídeos do canal, quero mandar um salve muito especial ao meu amigo Tom Drones lá de Minas Gerais, ele que sempre comenta os vídeos, ele que sempre manda um abraço, também um salve ao amigo Júnior Longo lá de São Paulo que não perde um vídeo, está sempre deixando seu comentário, ajudando a fortalecer o canal e enfim, um salve para todos os amigos aqui que estão sempre aí assistindo aos vídeos, um salve para todos aqueles que são inscritos no canal e enfim, é isso aí, o meu grande agradecimento a todos vocês. Fiquei com mais umas imagens e quero deixar a todos o meu grande abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.